Tchara-tchara-tchara-tchara-tchara-tchara Chugue! Deixa pra vir, ó! Vivia no la kitnet Do nada se mudou pra cobertura Eu conheço essa novinha Ela morava na minha rua Ela andava de busão Do nada venceu na vida E o povo comenta Trabalha por que essa novinha Agora tem caco de luxo E o celular da maçã Ai, meu Deus! Essa novinha tem olifãs Viaja um mês pra Paris No outro pra Amsterdã Essa novinha tem olifãs Eu tentei namorar Tentei me apegar Tentei me envolver Pra quê? Pra quê? Pra quê? Abandonei os rolês Foi romance pra lá, mozinho, pra cá e eu querendo te ver Pra quê? Pra quê? Pra quê? Abandonei os rolês É conselho de amigo que eu tô dando agora Que é o coração que eu passei? Vai desgrama, não corre Eu tô vivendo a putaria Só, 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 cadinha na rabada de abim Eu tô vivendo a putaria Só, 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 cadinha na rabada de abim Só, 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 cadinha na rabada de abim Só, 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 cadinha na rabada de abim Próximo ideal! O ideal não para! Atualizou de novo! Não para nunca! Chama! Chama ideal! Eu tentei namorar, tentei me apegar, tentei me envolver Pra quê? Pra quê? Pra quê? Abandonei os rolês Não fosse pra lá, mozinho, pra cá e eu querendo te ver Pra quê? Pra quê? Pra quê? Abandonei os rolês É conselho de amigo que eu tô dando agora Que é o coração que eu passei? Vai desgrama, não corre Eu tô vivendo a putaria Só, 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 cadinha na rabada de abim Eu tô vivendo a putaria Só, 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 cadinha na rabada de abim Pra quê? Oi! 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 Poxa, nenhum, tô bom, tá ligado não? Ela pensa em mim no trabalho Ela sonha comigo dormindo Ela tenta tirar, mas não saio Viciou no leitinho masculino Eu tô na boca e na mente dela Quero ver esquecer o pretão Tapa no ruim, soquinho na costela Safado gostoso do sexo bom Na boca e na mente dela Quero ver esquecer o pretão Tapa no ruim, soquinho na costela Safado gostoso do sexo bom Ela pensa em mim no trabalho Ela sonha comigo dormindo Ela tenta tirar, mas não saio Viciou no leitinho masculino Ela pensa em mim no trabalho Ela sonha comigo dormindo Ela tenta tirar, mas não saio Viciou no leitinho masculino Eu tô na boca e na mente dela Quero ver esquecer o pretão Tapa no rosto aqui na costela, safado gostoso do sexo bom Quero ver esquecer o pretão Tapa no rosto aqui na costela, safado gostoso do sexo bom Chama! Quero ver esquecer o pretão Chama! Ela pensa em mim no trabalho, ela sonha comigo dormindo Ela tenta tirar, mas não saio, viciou no leite masculino Ela pensa em mim no trabalho, ela sonha comigo dormindo Ela tenta tirar, mas não saio, viciou no leite masculino Eu tô na boca e na mente dela Quero ver esquecer o pretão Tapa no rosto aqui na costela, safado gostoso do sexo bom Quero ver esquecer o pretão Tapa no rosto aqui na costela, safado gostoso do sexo bom Ela pensa em mim no trabalho, ela sonha comigo dormindo Ela tenta tirar, mas não saio Viciando o letinho masculino Ela pensa em mim no trabalho Ela sonha comigo dormindo Ela tenta tirar, mas não saio Viciando o letinho A caminhão do braga eu vou que vou Tá apertando, a prova o bailão começou Eu de cantinho, ela me chamou pro beco Safada, vai passando a mão abaixo Viva lá, viva lá, viva lá Até onde ela é? Viva lá, viva lá, viva lá Pra cima é comigo Vai, senta, relaxa com esse sorriso em combate Vai, senta, relaxa com esse sorriso em combate Vai, senta, relaxa com esse sorriso em combate Vai, senta, relaxa Vai, senta, relaxa E o que? Vai, a caminhão do braga eu vou que vou Tá apertando, a prova o bailão começou Eu de cantinho, ela me chamou pro beco Safada Vai passando a mão abaixo Viva lá, viva lá, viva lá Viva lá, viva lá Papel de ar Viva lá, viva lá Viva lá, viva lá Viva lá, viva lá Viva lá, viva lá É o papel de ar Vai, senta, relaxa com esse sorrisinho 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 É nosso sucesso Vai pegar o tudo dela Já que a gente chegou ao ponto do ponto final E você diz que não sente mais nada Vou aceitar sua decisão Só não vem pedir pra eu não ficar mal Não vem tentar segurar minha lágrima Eu não controlo o meu coração Mas se você prefere ficar na amizade Do que manter o nosso compromisso Amor, tô te implorando de verdade Aceito o meu pedido de amigo Não vejo outro cara Na minha frente, pelo amor de Deus Vai devagar nas suas revoadas Porque meu coração ainda é seu Não, não posta nada Segura o dedo nesse celular Eu não tô pronto pra tanta porra Deixa ele te superar Já que a gente chegou ao ponto do ponto final E você diz que não sente mais nada Vou aceitar sua decisão Só não vem pedir pra eu não ficar mal Não vem tentar segurar minha lágrima Eu não controlo o meu coração Mas se você prefere ficar na amizade Do que manter o nosso compromisso Amor, tô te implorando de verdade Aceito o meu pedido de amigo Não vejo outro cara Na minha frente, pelo amor de Deus Vai devagar nas suas revoadas Porque meu coração ainda é seu Não, não posta nada Segura o dedo nesse celular Eu não tô pronto pra tanta porra Deixa eu te superar Deixa eu te superar Deixa eu te superar Deixa eu te superar Quem e como éramos tão próximos Por que é que eu fui me apaixonar por você Talvez se eu não tivesse ainda Estaríamos aqui Eu ia te pedir pra ficar aqui Eu voltaria e apagaria Tudo que nós dois já vivemos aqui Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei Eu sei, eu sei, eu sei Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou Mas talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Tô com saudade da nossa amizade Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou Talvez agora se não fosse tão tarde Eu ia te pedir pra ficar aqui Eu voltaria e apagaria Eu voltaria e apagaria Tudo que nós dois já vivemos aqui Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Eu sei, eu sei Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou Mas talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou Mas talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Eu ia te pedir pra ficar aqui